MÚSICA Ele não jogou, estava cumprindo suspensão automática, este o time do técnico Renato Gaúcho, que tem à disposição no banco, Roberto, Claudemir, Éder, Abedi, que fez o gol contra o Inter inclusive, Hernani, Faioli, número 17, e o Valdir Papel, número 18, o Valdir Papel que estreou no meio de semana, fez até a dupla de ataque. Com o Valdirã, na vitória sobre o Criciúma, por 1x0. Aí você está vendo o árbitro do jogo, dando uma corridinha ali na direção dos seus assistentes, a Pita Luiz Alberto Bites, de Goiânia, de Goiás, com o Flávio Canites e o Fabrício Vilarinho, os seus assistentes. O Vasco tenta a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e vem de uma vitória na Copa do Brasil, apesar de não ter sido uma atuação convincente. Eu me lembro que no fim do jogo contra o Criciúma, Ramon, você até reclamou que apesar da vitória o time não tinha jogado tão bem assim. Hoje você acha que pode ser fatal uma atuação que não seja boa aqui em Campinas? Não, naquela oportunidade eu disse que o time não voltou espírito de luta, né? Acho que poderia ter jogado um pouco mais, principalmente na parte técnica. Mas já passou hoje, é uma outra história. A gente sabe que aqui a gente tem que correr muito, marcar, entrar no jogo deles, né? E ter o máximo de atenção quando a gente tiver a posse da bola, que aí sim a gente pode surpreender a equipe da ponte. Luiz Roberto. Luiz Roberto. Agora sim, então, vamos para o início do jogo aqui no estádio Majestoso Moisés Lucarelli em Campinas. Vamos, Marcão! Marcão! Para este ponte preta e Vasco da Gama. Vai calçando as luvas, agora vestindo as luvas ali o goleiro Castro do Vasco da Gama. Dez minutos de atraso para o início do jogo. Que pena, né? E que fatos como esse ocorram e que atrapalham o início de um jogo da Série A da primeira divisão. Quer dizer, qualquer divisão não se pode atrasar. O horário foi feito para ser cumprido, né? Aí você vê o Oswaldo Alvarez, o Vadão, técnico da ponte preta. O ano passado o Vadão teve uma chance de trabalhar fora do Brasil quando a ponte era líder, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Agora nós temos um minuto de silêncio sendo respeitado em todos os jogos da rodada de fim de semana, em todas as divisões do futebol brasileiro, em homenagem póstuma à Tele Santana da Silva. Acima de tudo, nesses dias, o mundo do futebol presta sua homenagem àquele que praticou a ética e que buscou sempre o jogo limpo e o futebol bem jogado, bonito, do Brasil. Nossa eterna homenagem, mestre Tele Santana. Autoriza Luiz Alberto Bites, bola rolou, está valendo, começa em Campinas. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ponte preta de branco, Vasco da gama de preto. E a bola jogada na ponte esquerda vai saindo em lateral, favorecendo o time do Vasco. E já pintou a primeira bolinha. Primeiro tempo, o Flamengo faz 1 a 0, gol de Renato no Maracanã sobre o Juventude. Comecinho de jogo no Maracanã e o Flamengo abre o placar. É a primeira bolinha na tarde do seu domingo. Aí se mandando o time da ponte preta, bola com o Almir lá pela ponta esquerda. Bola espirrada, vai sobrando com o Danilo. Aí ele vira o jogo. Chega lá o Edilson, conseguiu dar um toque nela, a bola vai saindo e é lateral para a ponte preta. Aí o Luciano Baiano para fazer a cobrança. Experiente Luciano Baiano. Aos 29 anos, mais uma passagem aqui pela ponte preta. Ele na cobrança. Bola voltou, ele tentou para o Luiz Mário. Tentou fazer o levantamento na ponta esquerda, boa bola para o Irã. Ele se aproveita do lado esquerdo, trouxe para o pé direito, o chute foi fraquinho, saiu bem para fazer a defesa. O Cássio caindo lá pela ponta esquerda. Lá pelo canto esquerdo, depois do chute que veio lá da ponta esquerda. Aí o corte do da Silva. Lateral já cobrado, vai o Almir, tenta dominar pela ponta esquerda. Acompanhando o Igor. Tenta trazer pela diagonal, recomeça com o Irã. Se apresenta ali o André Silva. Ele tenta virar, vira mal. Uma antecipação do Diego, ganha para o time do Vasco e sai jogando com o Ramon. Começa movimentado o jogo nesse começo de partida em Campinas. Ramon faz bonita jogada, botou na frente. Grande lance individual, clareou para o pé direito, chute e saiu fraquinho. O lance do Ramon foi muito bonito. Uma refinada técnica, mas a finalização, você está revendo aí, errou geral. Pegou mais ali com o tornozelo do que propriamente com o peito do pé. O Ramon em Fortaleza, que deverá receber bom público. E aí se mandando pela esquerda, o Danilo faz o levantamento para o Almir. Ele subiu, tocou de cabeça, jogou para fora. Recebe o aplauso da torcida do Danilo, que fez a jogada até a linha de fundo. Observe o Danilo. Levantou a cabeça, olhou e cruzou exatamente na cabeça do Almir. André Silva recomeçando lá com o goleiro Jean. É, o Jean deu um chutão meio estranho ali. E ele está reclamando até agora com o André Silva. Queria que o André Silva tivesse chutado. Ele apontou para a coxa, como quem diz. Estou sentindo um problema. Está difícil de chutar. Luiz Mário foi para o fundo. Luciano Baiano recebeu, clareou, bateu. Agora desviou e sobrou fácil para o goleiro Cássio. Mas o carrossel caipira no Mojimirim aqui pertinho foi o momento mais marcante da carreira do Osvaldo Alvarez. Luiz Roberto é o treinador com o melhor aproveitamento na Ponte Preta em Campeonatos Brasileiros. Ele tem um aproveitamento de 53%. Aí a gente vê o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, dos mais jovens técnicos do futebol brasileiro, tem só 43 anos. Voltou ao Vasco no começo do ano passado, ou veio para o Vasco no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado. E se mantém aí no comando técnico do Vasco. Ainda em relação ao Renato Gaúcho, houve uma certa polêmica essa semana envolvendo ele e o atacante Edilson. Renato criticou as últimas atuações, a expulsão que o Edilson teve recentemente. O jogador não gostou e o próprio presidente do clube, Eurico Miranda, também disse que as declarações de Renato não deveriam ter sido tornadas públicas. Não disse também nada que o Edilson não tenha conhecimento, né? Como é que um jogador de 34 anos dá cotovelada no adversário no jogo decisivo a expulso? O Edilson que é o vencido, né? O capitão do Vasco da Gama ganhou essa primazia do técnico no jogo que foi expulso, inclusive. E tem a responsabilidade, como não? Levantamento para o Luiz Mário. Olha o Luiz Mário tentou botar na frente, caiu, mandou seguir. O Luiz Augusto Bits, ou Luiz Alberto Bits. E o assistente na sequência marcou uma irregularidade ali do Luiz Mário. Saída de bola, o tiro de meta. Olha o lance aí, Marcília. Não houve nada. Ele já vem caindo. Há um choque que é natural. E o fato de haver um choque do zagueiro com o atacante não quer dizer que tenha havido infração. Quando ele sente que o zagueiro do Vasco da Gama encosta nele, ele antes, ao pressentir o choque, ele já vem na diagonal. Ele já vem se inclinando, ele já vem desabando. Não houve absolutamente nada. Aí o Valdirã. Moraes tem liberdade até para o chute. Moraes, pé direito. Globo, a gente se vê por aqui. Olha a volta no Danilo. Ajeita mais atrás no Thiago Matias, revelado pelo Palmeiras, o zagueiro da ponte. Tem o Thiago Matias, André Silva. Danilo, ajeita para o da Silva. Aí arrumou, boa bola. Ricardo Conceição, ponto dentado ali. E chute, saiu muito forte para a defesa do Cássio. E o Ramon vai lá para fazer a cobrança, hein? O Diego bate bem, embora seja canhoto, ou seja, a posição adequada para o lado interno do pé é mais para quem é destro. Mas o Diego bate muito bem também. Veja lá a concentração do Ramon para fazer a cobrança da falta. Autorizado. Vai o Ramon, tocou na barreira e foi pela linha de fundo em escanteio. Ramon tem 33 anos. Se o Rafael Santos não salta tudo aquilo que saltou ali. Essa bola é lá no ângulo direito do Jean. A ponte preta matou o sistema de criatividade do time do Vasco. Marca muito bem ao Ramon e também muito bem ao Moraes. Então você vê desaparecidos do jogo o Edilson e o Valdirã. E a cobrança do escanteio. Chegou lá o André Silva tirando a bola. Voltou no Wagner. Diniz na direita. Faz o levantamento direto para o corte do Ricardo Conceição. O Moraes. A bola fica mais atrás do Wagner. Diniz. Adiantou brigando o Irã. A bola espirrada fica com o Moraes. E o time do Vasco hoje todo de preto. O Moraes tentou de longe. E o Jean caiu para fazer uma grande defesa no cantinho esquerdo. Não sei se essa bola iria entrar. Essa imagem da câmera invertida. Vai dar para a gente saber exatamente a direção dela. Talvez tocasse ali na trave. Mas enfim. O goleiro foi e caiu para fazer a defesa no bom chute do Moraes. Que muito marcado dessa vez conseguiu. Limpar e chutar direto para o gol. O elogio que eu ia fazer ao Vasco e ao Renato. Se é uma orientação do Renato aos seus jogadores. E com meia hora e ter de jogar a ponte com mais posse de bola. Como o Noronha falou. E o Vasco fez uma única falta e continuou jogando futebol. Olha o Edson tocando para o Valdirã. Linda a bola. A chance do primeiro Valdirã. Limpou o zagueiro. Pintolino. Gol. Jean. Faz grande defesa. No primeiro ou no segundo contra-ataque clássico do time do Vasco. O primeiro foi com o Ramon. Agora um lindo toque. A roubada de bola em cima do que nós discutimos. O Andrade foi para a marcação e roubou a bola. Olha o Luciano Baiano aí. Muito forte a bola. Vai pela linha de fundo. A jogada nasce numa roubada de bola do Andrade. Sem falta. Volante vai limpo. Toma a bola. Toca no Ramon. Que fez um passe para o... Olha, toda a jogada para você. E o Ramon, e o Edson, perdão. Joga essa bola para o Valdirã. E aí ele tem tudo para fazer o gol. Faz um lance lindo. Mas o Jean faz uma grande defesa. E o Valdirã ainda olhou. Escolheu o canto. Grande defesa do Jean. O torcedor do Vasco deve estar bravo. Comigo, evidentemente. Ele está falando, mas não pode perder um gol desse. Não pode perder um gol desse. Mas o goleiro tem mérito também. Em relação à oportunidade que teve o Vasco. O Renato Gaúcho, que costuma ficar muito irritado com chances perdidas. Dessa vez perdoou. O Valdirã, quando olhou aqui para o banco. O Renato aplaudiu o jogador e deu força. Mas olha, os dois gols que o Diego perdeu, é para irrição, para irritar mesmo. Estava naquele jogo do Flamengo, foi um negócio imperdível, da pequena área, cara a cara. Da Silva levantando lá para o Irã. Wagner Diniz na marcação. Danilo se infiltra ali. Ele consegue tocar para o Almiria. Ele pega forte de fora da área. Almiria experimentou. Cássio defendeu. Bola voltou no Irã. E o cruzamento errado. O Globo, a gente se vê por aqui. Chegamos a 37 do segundo tempo. Mais uma vez aí o Renato Gaúcho. Aos poucos o time do Vasco começa a ter uma cara mais definitiva. Foram 18 passes errados da Ponte Preta e 9 do Vasco. Tudo bem, a Ponte tem mais poste de bola, mas não o suficiente para ter o dobro. 55 a 45, como você está vendo aí. E no Maracanã termina o primeiro tempo. De 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Renato e Diego Silva. Aí vencendo o Juventude, o Flamengo. Levantamento do Luciano buscando o Luiz Mário. Foi para a dividida. O Juiz marca a pênalti do Wagner Diniz no Luiz Mário. Ele marcou um toque com a mão do Wagner Diniz. Agora realmente muda a trajetória lá no alto. Veja, olha o Wagner Diniz. Ele sobe essa posição com os dois braços no alto. Isso é o impulso que o jogador é normal. Os dois, olha os quatro braços. O Wagner Diniz aí já está com a visão em giro. Mas já baixou de muito tempo, né? E o Luiz Mário ali com a mão. Engana literalmente o juiz. E ele comete um erro gravíssimo na arbitragem. E o Luiz Mário pode, na cobrança do pênalti, abrir o placar em Campinas. 39 neste primeiro tempo. Luiz Mário, mãos na cintura. Já fez um gol no campeonato. Na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2. Luiz Mário vai para a cobrança. Goleiro Cássio no meio do gol. Autorizado. Luiz Mário para a bola. Defendeu Cássio! Mais do que nunca. Vale o ditado de que pênalti mal marcado não entra. Não é sempre assim, é verdade. Mas é um ditado que faz parte do folclore do futebol. Cássio faz grande defesa no canto esquerdo. E salva a pátria do juiz. E do Vasco também, né? Nessa câmera colocada dentro do gol, a defesa do Cássio. A comemoração do goleiro do Vasco. Ele salva a pátria do juiz agora, nesse minuto. Porque quando, no meio da semana, esse árbitro vai ter que ser chamado a atenção. Porque o erro dele foi um erro palmar. Um erro, aliás, palmar literalmente. É isso mesmo, Noronha. Um erro gravíssimo, né? Um erro de visão mesmo. Enxergou um braço que era de um, mas que não era de um, era do outro. Aí o Valdirã com o da Silva. Luiz Mário recebendo ali do Irã. Pé direito, cruzamento. Toque do Danilo. Foi muito sutil, né? Tirou talvez a chance do zagueiro cortar. André Silva ganhou pra ponte. Luciano Baiano. Luiz Mário pedindo. Danilo também. Ele conseguiu tocar pro André. Devolveu. Luiz Mário tentou um chute. Fábio Braz tirou. Luciano Baiano. É pressão da ponte. Mais atrás agora buscando o Conceição. Wagner Diniz chega tirando. Thiago Matias de cabeça. Pro Luciano Baiano. Danilo pedindo. Aí vem um chute cruzado. O Cássio voltou, fez a defesa, mas a bola ganhou um efeito, hein? Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco jamais venceu a ponte preta jogando em Campinas. Já venceu jogando pela Copa do Brasil e também pela seletiva da Libertadores, que aconteceu há alguns anos. Mas pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco jamais ganhou da ponte preta em Campinas em oito jogos, cinco empates e três vitórias da Macaca. Aliás, é uma curiosidade desse confronto, né? Jamais houve uma vitória de visitante. Se o Vasco jamais ganhou da ponte aqui pelo Brasileiro, a ponte jamais venceu o Vasco jogando no Rio. Leva, leva ele, Valdirã, leva ele. Deu pra gente ouvir ali o Renato falando, leva ele, Valdirã. Se referindo ao Rafael Santos, que tá lá marcando o Valdirã. E aí o Valdirã, de longe! Dava até pra ele botar na frente e tentar a velocidade, mas tentou um chute o Valdirã e acabou isolando. Tiro de meta que a ponte preta já cobrou. Mais uma vez aí o chute do Valdirã pra você. E a falta, o juiz entendeu que não houve. Tá jogando a ponte com o Rafael Santos. Botou em profundidade pro Irã. Luiz Mário tá no comando, olha o Irã. Levou bonito, tentou de pé direito, o goleiro Cássio caiu pra defender. E o Igor agora tira essa bola pro Moraes. Melhor pro André Silva, o lateral favorece o time do Vasco ali pela esquerda. Veja a arrancada do Irã. Olhou, escolheu o canto e o Cássio caiu pra fazer a defesa. Escapou essa bola do Cássio. Mas o Irã não quis saber de passar não pro Luiz Mário. Mas o Cássio tá com o moral, fez a defesa do primeiro tempo no pênalti batido pelo Luiz Mário. Quando apita Luiz Alberto Bites, fim de papo no primeiro tempo. De zero para a ponte, zero para o Vasco. O show do intervalo começa com os repórteres da Globo, o Eduardo Souzo e o José Ilã. Vou ver aqui o goleiro Cássio. Personagem do Vasco nesse primeiro tempo, já que ele defendeu um pênalti, que na verdade foi mal marcado pelo árbitro. Vamos ouvi-lo aqui. Quando ele colocou a bola na marca, ele olhou pro canto, aí eu fiquei certo que ele ia bater ali. Você reparou que o pênalti foi mal marcado e ganhou alguma motivação especial na hora ali pra defender, cara? Sinceramente eu achei que não foi pênalti, que foi mão do jogador da ponte. Mas aí, pênalti marcado, graças a Deus eu consegui fazer defesa. Mas a gente também jogou direitinho, poderia ter aberto o placar. Mas se Deus quiser, agora no segundo tempo a gente vai conseguir essa vitória. Vasco! Diga, Ilã, diga, Ilã. Eu tô aqui ao lado do Edilson, o Vasco não mudou pra esse segundo tempo. Você ainda não teve oportunidade também no primeiro, né, Edilson? É, não tive, né? A melhor oportunidade da gente ali foi com o passe que eu dei pro Waldirã. Ele fez a jogada e ficou cara a cara, né? Infelizmente a bola não entrou, o Jean fez uma grande defesa. Mas o jogo é assim mesmo, jogamos fora de casa, a gente tem que jogar no erro do adversário, né? E aparecem poucas oportunidades. E quando aparecer, procurar matar o jogo. Vamos então para o reinício de partida aqui em Campinas. O Vasco com o uniforme todo na cor preta, a ponte preta toda de branco. Vai começar o segundo tempo, autoriza Luiz Alberto Bites. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. De zero para a ponte, zero para o Vasco. Bola rolando pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ali para fazer a cobrança o Irã do lateral, favorecendo o time da ponte. Internacional vencendo o Santa Cruz 1 a 0. Flamengo 2 a 0 no Juventude. E Santos 1 a 0 no Atlético Paranaense. Aí o da Silva. Tocando mais atrás ali, buscando o Thiago Matias. Luciano Baiano. Mais um passe lá na ponta direita, buscando o André Silva. Aí o André Silva, Almirio e Luiz Mário na área. Cruzamento, Luiz Mário agora passou por ele. Foi muito fechado o cruzamento. Tranquilo, o Cássio saiu para fazer a defesa. O Vasco da Gama nas próximas rodadas. Terá pela frente o Fluminense. Clássico que vai acontecer em São Januário. A justiça esportiva entendeu que o Vasco tem razão na sua reclamação. Pelo menos por enquanto. Atendeu a um pedido de eliminar as partidas que estavam marcadas. Os clássicos estaduais, todas por Maracanã. Mas o Vasco entende-se no direito de jogar em São Januário. E lá será esse jogo contra o Fluminense. E depois visitará Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. São as duas próximas partidas do Vasco pelo Brasileiro. Cruzamento do Almir. Chegou o Irã, dominou. Arrumou para o Da Silva. Pé direito da Silva que nunca foi de fazer muito gol. Tentou esse chute e acabou errando. E a bola foi pela linha de fundo. O entardecer das tardes de outono. Está aí o Moraes. Arrumando para o Ramon. Marcado para o 3. Devolveu para o Moraes. Outra vez do Ramon. Está na área agora. Mandou seguir o juiz. O André Silva na dividida com o Ramon. Ele foi desabando, desabando. O Thiago está pedindo ali um cartão. O Thiago, zagueiro da Ponte Preta, na dividida do André Silva com o Ramon. Que ficou reclamando de pênalti. Mas o juiz mandou seguir. Aí o Almir recebendo. Você está vendo o lance aí. A ponte está apertando aqui. Olha o Almir. Recebeu o chute no cantinho. Cássio para defender no chute do Conceição. Ele escolheu o canto. O Ricardo Conceição tirou do Jorge Luiz. Que grande defesa do Cássio no canto esquerdo. Olha o lance do Ramon. Vamos lá. Aquele lance do Ramon que nós ficamos na expectativa. Dividida com o André Silva em cima do Ramon. O Ramon com o André Silva. Dobrou o joelho, Marcília. Não houve absolutamente nada. Deixou a jogada de lado para tentar cavar absurdamente uma penalidade máxima e inexistente. Acertou o Luiz Alberto Bides. Ponte Preta que tem levado muita vantagem sobre o Vasco nas últimas partidas. Últimos cinco jogos, por exemplo. A ponte venceu dois e empatou três nesse confronto contra o Vasco. Em jogos do Campeonato Brasileiro. André Silva devolve para o Luciano Baiano. Tem espaço pela direita. Fez o levantamento. Boa bola para o Almir. Chegou batendo no cantinho. Chega para fazer o corte o Fábio Bras. O Almir escolheu o cantinho. Veja que ele ajeita o corpo e bate de primeira sem dominar. Escanteio já foi cobrado. Aí o Almir fez o levantamento. Rafael Santos chegou para fazer o corte o Igor. Luciano Baiano vem chute cruzado. Tiago Matias está na área. Subiu o Moraes para atirar. E a bola fica com o Ramon. Apertou o Luiz Mário. Ganhou. Tocou no Conceição. Tabela com o Luciano Baiano. Conceição foi no fundo. Faz o cruzamento. A bola é desviada pelo Jorge Luiz. É escanteio favorecendo o time da Ponte Preta na pera direita. E hoje os caçadores de mitos têm um novo desafio. Ir-se atrai ou não atrai raios. Luciano Baiano. Será que ele chega? Foi no fundo. O cruzamento. Olha a chance do Irã. Que isso, Irã. Sozinho na cara do gol. E o Luciano Baiano se esforçou muito para chegar. Ninguém acreditava, né? E o Irã na cara do Cássio perdeu. Talvez essa tenha sido a melhor chance do jogo, né? Olha de novo lá para ver se ela saiu. Será que saiu? Será que não saiu? Na sua ótica, Marcília. Não sai toda, não. Aquela parte verde que se enxerga embaixo da bola é que a bola está no ar. Ela não está no chão. E aí se tem a impressão de que ela pode ter saído, né? Está aí o Abedi prontinho para entrar. Vai sair, portanto, o Andrade. Camisa número 19. Está aí o Andrade. Revelado pelo Santos. O Andrade passou pelo Mirassol, interior de São Paulo. Teve recentemente no Santa Cruz. E agora tem essa chance no Vasco. Vai saindo para a entrada do Abedi. Número 15. Irã tocando mais atrás. Conceição. Virando o jogo. Tocando mais à frente. Luciano Baiano. Cruzamento. Luiz Mário de cabeça. A bola foi para fora. Foi pela linha de fundo. Substituição. Está aí o Faioli. Jogador grande. Tem presença. Sabe trabalhar com a bola chegando de trás. E também fazer um trabalho ali de jogar de costas para os atacantes. Receber a bola. Preparar a jogada. Que na linguagem do futebol se usa a expressão pivô, né? Costa e bola. 56% para a ponte. 44% do tempo para o Vasco. Roubada de bola do Vasco ou Moraes. Edilson pela ponta esquerda. Agora é com Edilson. Vamos ver se vale a experiência aí do Edilson. Levou. Foi para a área. Dominou bonito. Trouxe para o pé direito. Ficou o Ramon pedindo. Rolou para o Ramon. De esquerda. Na trave. O Vasco chegou. Desta vez. O Ramon mandou no travessão. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Sua mãe está torcendo para ganhar um. Fica se lamentando o Ramon. E na mesma imagem os dois que participaram do lance, né? O Edilson. Um cara de muito cansaço depois desse pique. E o Ramon que finalizou. Diga, Marcília. Olha, o Carlos Aureli não deve, né? Ele tem que zerar aquilo na sua cabeça. Zera a pedra porque senão ele vai errar mais. E até não me parece que tenha sido o que aconteceu. Vou continuar agora. Aconteceu no jogo de hoje. Você se assustou com a furada do Fábio Brás, Marcília? Não, e até com a possibilidade de uma jogada perigosa. Vou estar em cima da tua narração. Mas o que aconteceu hoje foi que o único erro dele na partida foi aquela penalidade máxima. Com a segunda parte do Domingão do Faustão. E hoje, logo depois do Fantástico, tem as loucuras de Pitti e Belinha. Em Sominova, direção. Incrível, né? Só cinco faltas fez o Vasco no jogo. Incrível. O número que chama a atenção. Aliás, quatro. Uma só no segundo. Uma no segundo tempo. É isso mesmo. Trinta e três minutos. O Vasco fez uma falta no segundo tempo. Centro que dá cinco. Uma foi o pênalti que tocou na bola. Foi a mão na bola. Foi o atacante da Ponte Preta. O jogo limp. Não dá pra dizer que a Ponte Preta é faltosa, não. Fez dezoito. Dezoito é muito abaixo com a média. É porque na comparação com o Vasco fica ruim, né? Fica gritante. É verdade. Aí a roubada. Olha só. É isso que eu digo. Era roubada de bola. O que fez agora o Igor. Mais uma. Tocou pro Moraes. Adiantou muito. Botou na frente. Agora o Rafael faz a falta. Uma falta mais forte do que nós estamos acompanhando aqui. Por isso o cartão amarelo, Renato Marcília. Bem aplicado o cartão e bem marcada a falta. Ele foi no corpo do jogador do Vasco da Gama. Flamengo vai vencendo por 3 a 0. Juventude. O Santos 2 a 0. Sobre o Atlético Paranaense. O Internacional. Gol do Renteria. Vai ganhando do Santa Cruz por 1 a 0. Aí se mandando o Igor. Faz a jogada pro Ramon. O passo foi muito forte. Jorge Luiz. Levou azar. A bola enroscou. E ficou com o Luiz Mário. Jean Carlos tá pelo comando. A bolinha pintou. Tem gol acontecendo. Luiz Mário rolou. Luciano Baiano. Spalma Cássio. Que chute pegou o Luciano Baiano, hein? Saiu um foguete. Olha o Luiz Mário. Levantou a cabeça. Olhou pro lado. Olhou pro outro. Sabe jogar. Não precisa ficar se jogando, né? E aí rolou na medida pro Luciano Baiano. Que vem e acerta. Olha que bonito que sai o chute. E a defesa com as pontas dos dedos do goleiro do Vasco ali, olha. Pra jogar pela linha de fundo. Escanteio cobrado. Tiago Matias. Subiu. Tocou de cabeça. Foi de novo o goleiro. Chutou nas costas do Jean Carlos. E o Igor tirou. Erguido do juiz. É o tiro livre indireto. E olha o que fez o Cássio. Depois de pegar até pênalti. Chutou nas costas do Jean Carlos. E o Igor atento chegou lá salvando o time do Vasco. E salvando o Cássio também dessa, né? Edilson tocando no Faioli. Vem o time do Vasco no finzinho. Aí o Faioli levou de esquerda. Segura bem o Jean. O Vasco que vai sustentando uma invencibilidade de sete partidas com essa aqui. Não perde a seis jogos o Vasco, né? O último pelo Campeonato Estadual. Depois quatro deles pela Copa do Brasil. Onde está nas quartas de final. Pega o Volta Redonda na próxima quinta. Na Cidade do Aço. No interior do estado do Rio em Volta Redonda. E claro, um empate contra o Internacional na abertura do Brasileiro. Vai para sete jogos sem perder. Se sustentar hoje aqui pelo menos um empate. Wagner Diniz. Daqui a pouco o Fausto Silva de volta. Com a segunda parte do Domingão do Faustão. O elenco de cobras e lagartos. A nova novela das sete. Na pizzaria do Faustão daqui a pouquinho. Faioli. Cruzamento. A chance do gol. Gol! Chegou para a gente. Chegou para a gente. Para o Vasco. Linda jogada que Faioli vem o cruzamento. Moraes na velocidade. Estica o pé direito. Bata o corpo à frente. Vence o Jean e vai para comemorar. Aos 40 do segundo tempo. Moraes número 8. Faz o gol do Vasco em Campinas. Um para o Vasco. Zero para a ponte. Noronha. Olha, na realidade o Faiole chutou o gol. Ele não cruzou para o Moraes. Ele chutou. E o Moraes chegou na velocidade. Deu um carrinho e fez o gol. O incrível é que a ponte dominou esse segundo tempo todo. Dominou boa parte do jogo. E sofre esse gol no contra-ataque. Bem armado pelo Vasco. Claudemir, portanto, número 13 no lugar do Ramon. Termina o jogo em Mojimirim, aqui pertinho de Campinas. Santos 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Segunda falta do Vasco no segundo tempo. E o goleiro Jean vai lá para a grande área do Vasco, hein? Jean vai tentar fazer o gol de empate da ponte. Levantamento. Subiu o Fábio Brás. Subiu o Igor. Igor tirou. E agora está sem goleiro. Olha o Moraes. Quem sabe tem espaço para o chute. Bora tocar, dá para o Edilson. Recebeu. Tentou devolver pelo meio. Moraes a chance. Bateu. Gol! Gol do Vasco! Outra vez Moraes, número 8. O goleiro Jean correu o risco. Foi tentar fazer o gol de empate. Igor tirou. E o time do Vasco teve sangue frio. Teve calma. Não errou nenhum passe. A Vendia ajeitou a frente. Edilson dominou. Devolveu para o Moraes. Tirou do zagueiro Luciano Baiano. E o Vasco faz o segundo aos 43 minutos. E o Jean chega atrasado e cai desesperado dentro do gol. 2 para o Vasco. 2 de Moraes. 0 para a ponte. Que vem cruzamento. Tiro de meta, Noronha. O que é que o Jean achou que ia fazer lá dentro da área do Vasco? Um gol de cabeça? Deixou o gol desguarnecido, que é a casa dele. A casa dele ali, aquela trave. Foi fazer o que lá? Acabou dando ao Vasco a chance de assegurar praticamente a vitória com o segundo gol. Faltando um pouco aí, apenas a cresce da perna. O gol do Vasco, na escapada boa. O Vasco tramou muito bem, tem tranquilidade, é verdade. Tocou a bola sem nenhuma precipitação. E chega ao segundo gol. E chega praticamente a vitória no erro do goleiro. O torcedor da Ponte Preta bastante revoltado. Alguns, inclusive, já começam a deixar o estádio. E sobrou principalmente para o técnico Vadão. Muitos torcedores chamando ele de burro. E é compreensível, já que a Ponte Preta não vence aqui desde o dia 4 de Março. E a gente revendo o gol. Toda jogada desde o seu início. Desde o equívoco do Jean, né? Olha só a saída. Como sai o time do Vasco, né? No posicionamento, na distribuição dos jogadores. E o Diego ajeitando o Edilson com calma. Moraes, ocupação dos espaços, não permitindo que o Jean chegasse a tempo. E a comemoração do Renato Vasco foi preciso, né? Foi exato. Precisão cirúrgica. E os meninos do Vasco comemorando muito a vitória por 2 a 0. E mandando recado. Alô mãe, alô pai, eu te amo, pra vocês. Os meninos do Vasco. E uma precisão realmente cirúrgica nessa saída. Depois da tentativa do Jean. 45 minutos. 2 minutos já cresce. Vamos a 47. Aí a Ponte Preta tenta sair jogando com o Almir. Ponte com o Adalto. Puxou pro pé direito, ameaçou bater. Rolou pro Almir. Pé canhoto na bola. Parou no meio do caminho. Luiz Mário pro Adalto. Um bolo de gente na frente e é gol! É de Ricardo Conceição, é da Ponte Preta. Deu de bico na bola o camisa 8 da Macaca. Jogou a bola no fundo do gol. Tá aí o Ricardo Conceição. Lá no ângulo do Cássio, que foi pra ela, mas não conseguiu a defesa. Ricardo Conceição diminui pra Ponte. Vasco 2, Ponte Preta 1. Renato. É, foi ótima a conclusão do Ricardo Conceição. E um prêmio pra ele, porque foi um jogador que procurou, se aplicou na marcação. Sempre quando teve possibilidade de ir à frente, ele foi. Apoiou os atacantes da Ponte Preta e acaba chegando aí a esse gol favoravelmente a Macaca aqui no estádio. E o Moisés no Carelli, mas me parece meio tarde pra tentar alguma coisa a mais. Bola pelo alto, sobe a zaga da equipe do Vasco. Sobra pro Wagner Diniz. E o Luiz Alberto Sardinha Bits aponta o centro do campo, fecha o jogo aqui em Campinas. O Vasco vence com dois gols de Moraes. Vasco 2, Ponte Preta 1, Ricardo Conceição. O Vasco! Jean entrou em campo aclamado. Jean! Jean! Recebeu uma fitinha da torcedora Mirim, mas na hora de pôr no calção... Ela caiu. Seria um mau presságio? O goleiro insistiu e com o amuleto na meia, salvou a Ponte Preta no chute de Moraes. E quando o Valdirã escapou livre, ele apareceu de novo como um gigante. Jean nem desconfiava que logo seria tratado como vilão. Herói o tempo inteiro foi Cássio, ao pegar o chute de Almir. E depois num pênalti mal marcado a favor da Ponte Preta. A bola tocou na mão de Luiz Mário, mas o árbitro achou que foi o zagueiro do Vasco. Cássio tratou de fazer justiça na cobrança de Luiz Mário. O nervosismo se espalhou pelo Moisés Lucarelli. E afetou o time também. Ricardo Conceição tentou tocar no canto. E nada de gol. A inquietação só aumentava. Mais uma tentativa. Mais uma frustração. Esta foi Irã com o gol escancarado. Inacreditável. E isso que a fé foi forte demais. Se a coisa estava feia quando Ramon acertou o travessão, piorou no cruzamento de Faioli. Thiago Matias não cortou e Moraes fez 1x0 o Vasco. Dois minutos depois, no desespero, Jean foi para a área adversária tentar o gol de cabeça. E se deu mal. Moraes puxou o contra-ataque. E em 10 segundos, o Vasco liquidou a Ponte Preta. O próprio Moraes apareceu na área para marcar o segundo. Jean se isentou de culpa. Eu fui porque a gente recebeu ordem para ir. Isso existe todo um comando. O Jean me consultou e autorizei a responsabilidade é minha. Já nos acréscimos, Luiz Mário escorou para Ricardo Conceição descontar. Tarde demais para tentar o empate. Ponte Preta 1, Vasco 2. Tarde demais para tentar o empate. E aí